Na edição de julho do Governador Responde, a pergunta mais votada trata da negociação coletiva dos servidores públicos e recebeu 704 votos. Como o funcionalismo público foi tema de diversas outras questões, o Governador convidou a Secretária de Administração e Recursos Humanos, Estela Farias, para apresentar em detalhes tudo o que vem sendo feito nessa área. O projeto de lei que instituiu o quadro de pessoal dos servidores do IRGA, Instituto Rio Grande do Arroz, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no último dia 21 deste mês, de agosto, fazendo com que os servidores e diretores da autarquia estivessem fazendo na Assembleia uma grande comemoração. O IRGA é um instituto que desde a década de 70 aguardava por um concurso público. O que aconteceu é que nos últimos anos, paulatinamente, o quadro dos servidores do IRGA foi diminuindo, fazendo com que esse instituto quase chegasse à extinção. Desta forma, com a aprovação da lei no dia 21 de agosto, o Governo do Estado vai então preparar o concurso público para ocorrer ainda entre o final deste ano de 2012 e o início de 2013. Com isso, revitalizando, revigorando o quadro dos servidores desse instituto tão valoroso e importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Sobre a categoria dos técnicos científicos, estes servidores tinham conquistado no governo anterior a GIC, Gratificação de Incentivo Científico. Esta GIC não lhes foi concedida, não lhes foi paga. O nosso governo assumiu o compromisso de buscar, então, fazer esta gratificação, de pagar gratificação nestes termos. Desta forma, foi criada, então, por nós, depois de uma longa negociação com os servidores, a JET, que é uma gratificação de estímulo científico. Essa gratificação passou por uma lei aprovada de 9 de janeiro de 2012 e tivemos já a primeira e a segunda parcela feitas o pagamento. A primeira parcela foi concedida no percentual de 6% sobre o seu salário a partir de 1 de janeiro de 2012 e a segunda parcela foi de 4% já pagas também a partir de 1 de julho de 2012. Temos ainda quatro parcelas a serem pagas. 5% a partir de 1 de janeiro de 2013, 5% a partir de 1 de julho de 2013, mais 5% a partir de 1 de janeiro de 2014 e 5% a partir de 1 de julho de 2014. Importa dizer também que os servidores técnicos científicos estão tendo a construção, neste momento, com seus respectivos sindicatos representativos da sua categoria, o seu plano de cargos e salários novamente constituído. Estamos em pleno processo de elaboração, junto com os sindicatos dos trabalhadores, servidores técnicos científicos, e esse novo plano de cargos e salários visa, então, diminuir, acabar, resolver com as distorções graves que tem entre servidores de alguns órgãos em relação a outros órgãos do Estado, mas também visa revitalizar esta carreira que é tão importante que é transversal a todos os órgãos do Serviço Público Estadual. Em relação aos servidores que compõem o quadro geral. O quadro geral é a categoria também de enorme importância, juntamente com os técnicos científicos, compõem aquilo que nós chamamos as duas carreiras transversais a todos os órgãos de Estado do Poder Executivo. Estes servidores, quando recebemos o governo no ano de 2011, percebemos que, na sua grande maioria, percebiam eles salários inferiores ao mínimo regional. E, nesta perspectiva, estamos trabalhando, então, para poder fazer um novo plano de cargos e salários a eles. observamos que, mesmo que nós concedêssemos algo em torno de 200%, coisa que o Estado não teria condições de fazê-lo, 200% da reposição de reajuste, ainda assim, estes servidores estariam percebendo, alguns deles, abaixo do salário mínimo, tal é o grau de defasagem salarial que estes servidores estavam submetidos. O que o governo do Estado, em conjunto também com os sindicatos desses, representativos destes servidores, resolveu constituir? Também uma reforma geral no seu plano de cargos e salários. Estamos fechando esta proposta, juntamente com os sindicatos representativos desses servidores, e vamos agora, nos próximos meses, estar apresentando a Assembleia Legislativa de Estado, esta proposta consertada entre governo do Estado e sindicatos, que visa, sim, nunca mais virmos a ter servidores com esse grau de defasagem, mas poder também modernizar esta carreira, que é uma carreira de enorme importância, que não consegue mais reter os servidores. Muitos que passam no concurso público, ficam pouco tempo no serviço público estadual, deixando o Estado do Rio Grande do Sul para buscar outro espaço em outro lugar. Então, sobre a negociação salarial com os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, é bom que se diga que até a chegada do governo Tarso Genro, nós vivemos uma situação de absoluto flagelo na relação do governo do Estado do Rio Grande do Sul com os servidores públicos estaduais. Nós inauguramos, neste governo, um comitê que foi constituído especificamente para o diálogo permanente com os servidores. O CODIP, Comitê de Diálogo Permanente para com os Servidores, é um comitê que não tem, por razão, somente a negociação salarial, em que pese que ele, sim, é, eu diria, o carro-chefe, ele é a prioridade número um do Comitê de Diálogo Permanente. E desta forma foram feitos todos os debates que envolveram as negociações salariais no âmbito do ano de 2011, 2012 e assim por diante. Nesse sentido, as conquistas que nós entendemos que o governo constituiu, construiu, junto com os servidores da área da Polícia Civil, da Segurança Pública, Brigada Militar e Polícia Civil, do Magistério e também com outras categorias, inclusive com as da administração indireta das fundações e autarquias do Estado, tem sido o que é absolutamente possível de se comprometer. O governo do Estado, do governo Tarso Genro, não tem se comprometido com aquilo que não pode cumprir. E isso, para nós, é uma questão de enorme responsabilidade e que nós temos cumprido com aquilo que nós temos dito que é possível fazer. Muitos foram os governos que, no passado, comprometeram-se com aquilo que acabaram não cumprindo. Nesse sentido, o Comitê de Diálogo Permanente tem sido esse espaço. Ele também, e é dele que se deriva toda a construção de uma política de atenção à saúde do servidor, isto é fundamental dizer, nós estamos inaugurando, nesta gestão também, uma política de atenção à saúde física e mental dos servidores públicos estaduais, constituindo núcleos de atenção com o pessoal qualificado, capacitado, para atender as demandas dos servidores públicos estaduais. Inclusive, fazendo agora já o nosso segundo seminário, o Seminário Nacional sobre Assédio Moral, onde vamos estar recebendo aí figuras do país inteiro e acúmulos, inclusive, dos sindicatos dos servidores públicos estaduais. São diversos sindicatos que estarão trazendo esta experiência. Nós entendemos que o servidor, obviamente, carece, precisa ser valorizado do ponto de vista monetário e salarial. Mas também entendemos que as condições de trabalho, no âmbito do espaço físico de trabalho desses servidores, e as condições de trabalho do ponto de vista do seu equilíbrio emocional e físico, também dão conta da sua valorização e é nisso que estamos trabalhando. Legenda Adriana Zanotto